Fala aí galera, tudo tranquilo pessoal? Eu desejo que sim. Galera, o pessoal aí tem me cobrado um conteúdo mais assim voltado para iniciante mesmo, para quem está começando a dar os seus primeiros passos aí na serraleria, principalmente para quem vai montar as coisas, vai montar um corrimão, um guarda-corpo, um portão, uma grade. No vídeo de hoje as técnicas utilizadas são técnicas de serraleria para um amigo iniciante, para um amigo robista, vou montar uma grade que serve essas técnicas para você aplicar quando vai montar um portão, uma grade, por exemplo, um corrimão, um guarda-corpo. Então eu vou dar bastante dica nesse vídeo para o amigo aí que está iniciando, comprou a sua máquina de solda e também vou mostrar aí serviços que eu tenho feito na serraleria usando o processo aí FCAW, que é o MIG sem gás. Eu tenho sim utilizado, tem gente que acha que a gente só faz o vídeo com a máquina. Não pessoal, inclusive o meu arame, eu nem comprei o meu arame com gás. Eu uso sim, uso mais o processo com gás. Mas ultimamente, com essa máquina que eu tenho utilizado aí galera, eu fiquei bastante satisfeito com essa máquina. O resultado, né? Essa nova geração aí do MIG sem gás. Então nesse vídeo, especialmente aí, técnicas de montagem e a utilização do processo FCAW na serraleria. O canal é solda serraleria, ferramenta artesanal. Seu amigo gosta aí desse conteúdo, é só se inscrever aqui embaixo. Tem conteúdo toda semana aí para o amigo Robista, você que gosta de soldagem e também ferramenta artesanal. E deixa o like aí para fortalecer o trabalho. Vamos para o projeto de hoje. As dicas aí para o amigo iniciante. O projetinho hoje é para ajudar o amigo iniciante aí que não tem noção de montagem. Está aprendendo mesmo. Eu estou trabalhando com o metalom 30x30, né? Na parede 16. A parede 16 é 1.5mm. Está legal? A 16. Então eu tenho que montar aqui a espécie de uma grade. Depois eu vou explicar para vocês. Não é corrimão. Mas é tipo um corrimão, um guarda-corpo. Você pode usar as mesmas técnicas. Mas aqui vai ser uma grade. Depois eu explico para vocês. Então as laterais a gente corta na medida que tem que ser. Aqui tem que ser com 80. Porque eu vou fazer o corte meia esquadrilha. Então a medida é normal. Vai ser duas laterais e uma no meio. A do meio eu cortei 3cm a menos. Por quê? É o tamanho do metalom. Esse metalom é 30x30. Então a do meio é 3cm a menos. Manual, tá? Sem policorte. Mostrando para vocês aí, tá? Eu sempre falo. Uso uma canetinha. Eu aprendi com um colega que trabalhou comigo. Meu amigo aí, Fernando. Trabalhou comigo um tempinho. O Fernando veio para a serraleria. Com essas canetinhas. Eu falei, mano. Aprendi uma com você, ó. Eu só uso essas canetas para trabalhar muito boa. A gente aprende com todo mundo, galera. Se a gente for humilde. Galera, esquadro magnético para utilizar a encerraleria. 50 kg, tá, galera? 50 kg é o ideal. Então eu estou usando esquadro magnético. Por baixo eu coloquei um pedacinho de disco aqui, ó. Disco de corte. Para acertar aqui. Porque o meu cavalejo não está 100%. Tá vendo? Os macetes que eu estou passando para vocês. Agora eu vou pontear. Como que eu confiro que o seu esquadro magnético é bom? Se ele está certinho. Eu vou pontear aqui, tá? Vou dar dois pontos aqui ou aqui embaixo. Porque ele está certinho aqui. Esse esquadro meu aqui é um esquadro bom também. Aqui, ó. Está zerado. Terceirado. Então, eu vou travar aqui. Tem situação. Aqui não é um quadro. Quando é um quadro, a gente tira o esquadro cruzado. Mas aqui não é quadro. Aqui vai ser tipo uma grade. Tipo um guarda-corpo. Entendeu? Não é guarda-corpo. É uma grade. Mas é a mesma coisa. Então eu vou dar três pontos ali para travar. Hoje eu vou fazer aqui utilizando a Ecoflux 120C1 da Megatec. Que é processo aí FCAW. O famoso MIG sem gás. Estou tendo excelentes resultados aqui com ela. Aos poucos do vídeo aí, vou mostrando para vocês. Galera, não solta de uma vez. Eu dei umas batidinhas. Vocês viram? Eu tenho um martelo de borracha. Meu martelo de borracha quebrou. Eu estou usando a madeira ali. Dei umas batidinhas com a madeira. Com o cabo. Aí chegou. Porque sempre quando você ponteia aqui. Aqui no canto. Ele vai puxar um pouquinho. Por isso que é bom trabalhar com o martelo de borracha. Mas eu bati com a madeira que não amassou nada não. Então eu dei umas batidinhas e chegou no esquadro. Essa peça está esquadrejada. Você vai soldar ela agora? Não. Não está na hora de soldar ela. Eu vou pontear agora do meio. Aí galera, eu dividi o meio. Marquei com a caneta. Vou começar a montagem agora. E vou explicando tudo para vocês. Você bate no esquadro magnético com uma peça de madeira ou com um esquadro de borracha. Não bata nele com o martelo. Além de você estragar ele. Vai ficar o ímã. Vai puxar, né? Então, ó. Estou acertando aqui. Eu mostro para vocês, tá? Aí pessoal, só o ponteamento. Dois pontos bem fortes. Nas laterais, vou tirar o esquadro. Vou colocar a travessa aqui agora. Para vocês entenderem o que está acontecendo. Eu coloquei no cavalete aqui e lá. Isso aqui é o meio dessa grade. Vai ter uma travessa aqui, ó. Outra dica para vocês. Vocês estão tirando a medida interna. Vai ter uma peça aqui. Pode ser corrimão, um portão, uma grade. Você nunca tira a medida no lugar aqui, ó. Você sempre tira no cantinho. Lá onde está aponteada as peças. Porque se aqui, se ela abriu ou fechou um pouquinho. Aquela peça que vai estar certinha vai galgar ela aqui, ó. Ela vai galgar. Então, você tem que tirar a medida sempre no cantinho, ó. A peça é no meio, mas eu vou tirar a medida lá no cantinho, tá? Vocês entenderam o raciocínio, não entendeu, pessoal? Olha lá. 1,41 e meio. É a peça do meio, tá? Aí galera, mesmo procedimento no meio. Tá? Vou pontear do meio agora para travar tudo. Vinícius, eu não tenho esquadro magnético. Beleza. Então, para você que não tem esquadro magnético. Você não vai deixar esquadrejado. Dá uma folguinha lá em cima de 3 milímetros. Porque na hora que eu dar o ponto do meio, eu já dei o ponto de fora ali. Na hora que eu dar o ponto do cantinho, geralmente ela vai puxar esses 3 milímetros. Aí galera, ó. 3, 4 milímetros lá em cima, ó. Aí ela puxa sozinha. Aí ela chega. Se tiver fora um pouquinho, você dá uma batidinha, tá? Mas ela chega lá. Isso é macete aí de... Quem já monta aí sabe disso. Quem faz montagem sabe disso. Galera, olha a facilidade que eu estou conseguindo fazer filete com esse equipamento aqui. Eu vou filmar filete no metalom. Aí pessoal, filetezinho. Filetezinho. Agora eu vou passar uma escova de aço manual para você ver a qualidade da solda. E depois esmerilhar com flap para ver se não deu buraco, não deu poro. Galera, olha a qualidade desse filete. No metalom eu estou filetando. Olha que top. Deixa aí no comentário aí. Vou esmerilhar com flap agora para você ver como é que fica. Aí pessoal, após passar o flap grão 40. Acabamento da solda no mix sem gás com a Ecoflux. Você que vai falar para mim aí. A solda ficou boa? Deu poro? Deu bordedura? Deu falha na solda? Você que vai falar. Aí ó. Pessoal, quem quer produzir móveis? Hoje em dia está na moda fazer móveis aí de metalom. Essa miga aqui atende muito bem, tá? Muito bem mesmo. Aí, vertical descendente sem a limpeza. Vou passar a escova de aço e eu mostro para você. Aí pessoal, vertical descendente. Tem gente aí que não está nem acreditando. Vertical descendente. Passa uma escova de aço. Nem preciso dar acabamento. Essa solda aí fica no cantinho do corrimão. Parte de baixo. Nos cantos. Aí está vendo pessoal? A soldagem fica perfeita. E a gente vai dar acabamento. Eu vou dar acabamento nessa solda de canto aqui para você ver. Como é que fica? Essa aqui eu fiz agora também em ponteamento, tá? Pode filetar e pode pontear. Aí pessoal. Até essa solda de canto ficou boa aí. Acabamento eu faço com um flap grão 40. Para serviço de serralheria aí está bom. Aí pessoal, está pronta a peça. Vou explicar para vocês que peça que é essa. Que parece que é um guarda-corpo. Mas não é não, tá? Guarda-corpo tem que ser no mínimo 1,10 de altura. E não pode ter essa divisão aberta aí, né? Isso aqui pessoal vai ficar atrás de um portão de correr. Eu estou colocando um portão de abrir para correr. O portão de abrir vai ficar atrás dela. Ela vai proteger as lixeiras. Sabe aquelas lixeiras que tem rodinha? Que a pessoa encosta na parede, às vezes no condomínio? Vai ser encostada aqui, na grade. A grade, essa grade é um limitador. A lixeira vai ficar tudo encostada nela. São umas 8 lixeiras. Para quê? Para a pessoa não deixar a lixeira no caminho do portão. E o portão de correr vai correr uns 10 centímetros ou 15 para lá da lixeira. Agora é só passar o primer aí, dar um primer caprichado e levar para o cliente, né? Fazer a instalação aí. Nesse vídeo aí você viu eu utilizando o processo FCAW, arame tubular, popularmente conhecido como mix sem gás. Essa máquina é a nova geração do mix sem gás. Melhorou muito a tecnologia. Demais, galera. Estou muito satisfeito com a Ecoflux 120C1 da Megatec Brasil. Ela é sinérgica. Eu só regulo aqui a corrente, tá? Eu não preciso regular a velocidade do arame. E ela está tendo um resultado muito bom. Vocês estão vendo aí. Eu estou mostrando para vocês. Todos os links aí da Megatec, da Smarter, está tudo aí na descrição. Galera, agradeço vocês que chegaram até aqui no final do vídeo. Peço que deixe um comentário se você gostou. E sugestões de vídeo também. Eu estou sempre lendo o comentário de vocês. Fica com Deus. Até o próximo conteúdo. Forte abraço, galera. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto